Sejam todos bem-vindos, vamos juntos festejar, Nossa Senhora da Penha, vem conosco se alegrar. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos festejar, Nossa Senhora da Penha, vem conosco se alegrar. Olá, paz e bem, seja sempre muito bem-vindo ao Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça. Tá no ar o programa que acolhe todos os nossos visitantes, turistas, devotos e romeiros. Tô na Penha, tô feliz. Eu sou o Caio Chavo Santana. Eu sou a Gília Vulkers. Eu sou Fátima Boaventura, nós viemos de Domingos Martins, Paróquia de Santo Isabel, Comunidade Santa Bárbara de Santa Cecília, trazendo três turmas de catequese. A pré-catequese, a catequese rumo à Primeira Eucaristia e a perseverança. Tô na Penha, tô feliz. Meu nome é Rosana, eu sou de Joinville, Santa Catarina. E eu estou com o grupo do Sesc e é a terceira vez que eu venho para o Espírito Santo. Tô na Penha e tô feliz. Ana Laura, quatro anos. Você veio com quem, Laura? É com meu pai, com minha mãe e com meu irmãozinho. Ah, quantos anos tem esse irmãozinho? Um. Qual o nome dele? Rafael Isaacs. Ah, então manda um beijo pra ele. Eu sou a Ana Raquel, sou aqui de Vila Velha, moradora da Praia da Costa. Esse é o Robson, a Ana Laura e o Rafael. Nós viemos comemorar e agradecer os quatro anos de vida da Ana Laura. Né, filha? Aqui no Convento da Penha. Estamos na Penha? Somos felizes! Nós somos felizes! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou de Brasília e tô aqui em Vitória pela primeira vez. E aí tô aqui no Convento da Penha, tô muito feliz por estar aqui. E tô na Penha, tô feliz. Meu nome é Miguel, estou aqui com a minha esposa Cristina. e nós estamos a passeio aqui em Vitória e estamos muito, assim, contentes e surpresos pela grandiosidade aqui do Convento da Penha. Nós somos de Mogi das Cruzes, São Paulo. Tô na Penha, tô feliz! Eu sou o Samuel. Eu sou a Maria. Nós somos de São Lourenço, Sul de Minas. Tô na Penha, tô feliz! Rubiana. Sou a Andria. Eu sou a Elisandre e nós somos de Soretão. Tô na Penha, tô feliz! Oi, meu nome é Evelyn, moro na Serra, tô na Penha e tô feliz. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. É uma cidade muito bonita dos alemães. E é a primeira vez que eu estou visitando aqui em Guarapari. E vale a pena conhecer Ana Maria Tartáglia. Tô na Penha, tô feliz! André de Florianópolis. Estou aqui com um grupo de Santa Catarina, cidades de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville. Um grupo de 36 pessoas conhecendo o estado do Espírito Santo. E um dos lugares principais é aqui o convento. Tô na Penha, tô feliz! Eu sou a Maria Clara, sou de Vila Velha mesmo e eu tô na Penha, tô feliz! Sou a de Milson, sou daqui de Vila Velha. Na realidade, a gente veio do interior há 10 anos e moramos aqui no centro de Vila Velha. E se tô na Penha, tô feliz, muito feliz! Jaqueline, tô na Penha, tô feliz, né? Sou de Vila Velha. E, obviamente, a Jaqueline é minha esposa e essa é minha adorada filha e um outro filho que não pode estar conosco aqui. Que ama estar na Penha. Que ama estar na Penha. Então, se estamos na Penha, estamos felizes. Tô na Penha, tô feliz! Maria Nossa Mãe, nossa Senhora da Penha, estende a sua mão, alegre ao coração. Aquele que lhe pede, por todos intercede, é aquele que acredita. Aquele que lhe pede, por todos intercede, é aquele que acredita. Mãe, nossa Senhora da Penha, é aquele que acredita, é aquele que acredita, é aquele que acredita. Tchau!